Uma boa tarde a todos, eminentes ministros que compõem a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, ministro Aúl Araújo, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministra Marisa Belgalotti, ministro Marco Butz, recebam todos o meu cordial boa tarde, também o doutor subprocurador-geral da República, receba também a minha saudação extensiva a todos representados por vossa excelência, os doutores advogados que acompanham a nossa sessão, todo o público que participa conosco nesta tarde, acompanhando pela internet, a doutora Tereza, representando os servidores que propiciam o nosso trabalho, nós vamos dar início à sessão ordinária da quarta turma, do dia 17 de agosto de 2021, e a doutora Tereza fará a leitura da ata relativa à sessão anterior. Quarta turma, ata da vigésima primeira sessão ordinária. Presidente excelentíssimo, senhor ministro Luiz Felipe Salomão, subprocurador-geral da República, excelentíssimo, seu doutor Marcelo Antônio Musculiatti, secretária Tereza Bazevi, às 14 horas presentes, os excelentíssimos senhores ministros Raul Aújo, Marisa Belgalotti, Antônio Carlos Ferreira e Marco Bussi, foi aberta a sessão. Encerrou-se a sessão às 18 horas e 15 minutos, tendo sido julgado 52 processos, três processos adiados, um processo suspenso e um retirado de pauta. Alguma oposição à ata? Eu a declaro aprovada. Vamos agora ouvir os colegas quanto a adiamentos, retiradas ou destaques. Vou iniciar pelo ministro Raul Araújo. Boa tarde, senhor presidente, senhora ministra Marisa Belgalotti, senhor ministro, senhor subprocurador-geral da República, doutor Carlos Pessoalins, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores da quarta turma. Eu estou de acordo com os processos em lista, não tenho adiamentos e os destaques já se acham apontados. Obrigado. Obrigado, ministro Raul. Ministra Marisa Belgalotti. Boa tarde a todos os colegas e também aos servidores, aos senhores advogados e àqueles que nos ouvem pela internet. Eu não tenho nenhum adiamento e nem retirada e nenhum destaque que já não esteja destacado no sistema. Gostaria de pedir prorrogação do pedido de prazo para pedido de vista, conforme relação de processo que já me foi encaminhada pela nossa zelosa secretária, doutora Tereza, no Respe 1.504.916, a Respe 1.367.934, a Respe 1.818.691, a Respe 1.374.150, a Respe 1.789.236, a Respe 1.224.283, a Respe 1.396.0. Respe 1.369.1.823.417, a Respe 1.631.112. Nada mais, apenas essa solicitação de prorrogação de prazo. Perfeitamente, todos de acordo? De acordo. E tem também dois casos em lista, que eu estou entendendo que todos estão aprovando a lista do ministro Marco Butzzi, não é? De acordo. Ministro Antônio Carlos Ferreira? Seu presidente, eu também não tenho destaques ou adiamentos, estou de acordo com os votos em lista e desejo a todos uma excelente tarde e uma excelente sessão. Obrigado. Eu também não tenho destaque nem adiamento, fora os que já constam do sistema, estou de acordo com a lista e com a inclusão dos feitos em pauta. Eu vou proclamar, então, as duas listas, itens 16 e 17, ausentes destaques, eu vou considerar aprovados e vou chamar a julgamento o recurso com sustentação oral. Então, peço que passe a entrar na sala o doutor Diogo José da Silva, que fará a sustentação pelo recorrente. O eminente relator já nos encaminhou o seu relatório e voto. Eu peço aos colegas que passem os olhos se haverá necessidade da sustentação ou se nós podemos dispensá-la. passaríamos a ouvir o voto do eminente relator, porque se houver necessidade... As duas partes, não? Não, só do recorrente. Não, só pelo recorrente. Estou de acordo, presidente. Isabel? De acordo. Ministro Raul? Estou vendo aqui ainda. Ministro Raul? Se o voto houver necessidade, aí chamamos a sustentação. O voto abode o recurso, então, se houver necessidade do eminente advogado fazer algum agressivo na tribuna, nós facultaremos isso. Ministro Salomão? O senhor já está na sala? Estamos aguardando só o ingresso do doutor Diogo. Certo. Ministro Salomão, se me permite, faço, proclamo o voto com o relatório ou vou direto para o voto? Só um minutinho, ministro Butz. Estamos aguardando o doutor Diogo liberar a câmara dele. Doutor Diogo, podia ligar a sua câmara? Boa tarde. Estou sendo ouvido? Sim. Excelência, muito boa tarde. Estou ouvido, mas não está sendo visto. A câmara... Estou tentando ligar a câmera aqui novamente, porque eu fui para a sala de espera e, ao que parece, houve desativação da câmera. Bem, nós vamos prosseguir. Se houver necessidade, o senhor sustentará depois do voto, está bem, doutor Diogo? Perfeito. Eu vou tentando aqui também voltar o vídeo. Combinado. Ministro Marco Butz, se vossa excelência, se quiser, pode ir direto ao voto. Ao voto. Então, eminentes pares, estou apregoando aqui ao recurso especial 1.768.022 de Minas Gerais, em minha relatoria, em que é recorrente Walter Barbosa Ferrola, representado por Ferrola também, advogados do doutor Sérgio, doutor Marco Antônio, recorrido Geraldo Martins, com advogado Gentil Portela e outros. No material em que amanhã, vossas excelências, consta o relatório e, na quinta lauda, consta a emenda do meu voto e, na sexta, o voto. A deliberação em si, digo, a irresignação merece, merece prosperar. A controvérsia trazida à análise desta Corte Superior limita-se a, averiguação da tempestividade dos embargos e, b, ao termo inicial dos juros moratórios. São esses dois pontos que abordam o inconformismo. Merece acolhida a irresignação da parte no que tange a alegada tempestividade dos embargos à monatória, por considerar o início do prazo para apresentação da defesa, ação, da data da juntada do mandado de citação após o Superior Tribunal de Justiça, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, no sentido de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação e nem deflagra o prazo de defesa. Aqui, na sexta laudo, eu trago diversos precedentes deste tribunal, todo nesse sentido, até folhas 7. E prossigo. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram intempestivos os embargos à monatória, por compreenderem que o peticionamento da parte, ainda que por advogado desprovido de poderes específicos para receber a citação, importaria no comparecimento espontâneo contando-se daí o prazo para a apresentação dos embargos monitórios. Confira-se essa decisão do magistrado sentenciante a folhas 7 e do tribunal de origem a folhas 8 dos autos. Prossigo eu. Tratando especificamente acerca da temática envolvendo a ausência de poderes específicos para receber a citação, a corte local, em nova apreciação dos aclaratórios propostos na origem e diante do acolhimento da tese negativa de prestação jurisdicional, no âmbito do Arespo 304-640, asseverou que, logo, disse o tribunal, logo, ainda que o procurador da parte nesses autos não tenha poderes para receber a citação, o comparecimento espontâneo supriu a citação nos termos das citadas normas, porquanto sua habilitação nos autos nem seja a presunção de ciência da ação, disse o tribunal de origem. Como se vê, é incontroverso que, ao tempo do primeiro peticionamento do embargante nos autos da ação monitória, seu patrono não tinha poderes específicos para receber citação, motivo pelo qual tal ato não pode, nos termos da jurisprudência pacífica dessa corte superior, ser considerado comparecimento espontâneo. Ademais, evidencia-se que o hora recorrente for efetivamente citado, tendo apresentado embargos monitórios no prazo legal, motivo pelo qual a manifestação oferecida é tempestiva, sim, não podendo essa circunstância ser desconsiderada. Ocorre que, além disso, na hipótese, a despeito das instâncias ordinárias terem considerado intempestivos embargos à monitória, todavia o juízo de piso e o tribunal também de origem por considerarem relevantes as matérias suscitadas e vultuosa a quantia envolvida nesta causa, ambas ainda assim procederam à análise detida de todas as teses e argumentos apresentados nos citados embargos, folhas 778 e 686, tendo de forma fundamentada, julgado na integridade a defesa ocorrida na impugnação ocorrida na monitória, inexistindo assim qualquer prejuízo real ao recorrente. A jurisprudência da Casa afirmou o entendimento no sentido de que as nulidades somente são declaradas e os atos processuais repetidos quando demonstrado efetivo prejuízo à parte em face do princípio da instrumentalidade das formas e trago diversos precedentes, começo a citá-los a folhas nove e termino a citação dos diversos precedentes na décima lauda do material que encaminhei a vossa excelência e concluo. Quanto a este ponto, assim, inexistindo prejuízo entre o enfrentamento daquelas questões aventadas nos embargos à monitória, não há falar em nulidade. Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que não há nulidade sem prejuízo, e considerando ainda ter havido, sim, a citação da parte e de terem sido os embargos à monitória julgados no mérito e ofertados no prazo, não deve o feito retornar à origem para eventual repetição de atos, pois todas as matérias arguídas, além disso, todas as matérias arguídas na peça de defesa, na ação impugnativa, foram efetivamente analisadas, levantadas, levantadas e levadas em consideração quando do julgamento da controvérsia decorrente do conflito estabelecido entre as partes contendoras. Portanto, sob qualquer enfoque aqui, não houve prejuízo para a parte, seja porque, de fato, quando compareceu o advogado, ele não tinha poder algum, não representava, não tinha poder algum, e depois, quando efetivamente ocorreu a citação, ela foi, os embargos à monitória foram apresentados no prazo, e de qualquer forma, em razão até por causa disso, mas em qualquer forma, tanto o primeiro grau quanto o segundo grau, examinaram todas as teses sustentadas nos embargos. Ponto 2. Em relação ao termo inicial do juros de mora, o Tribunal de Origem consignou que o Acordo de Folhas 1271 determinou a aplicação do paradigma do resto de R$ 1.566.834 desta casa, que dispôs que os juros devem incidir desde a primeira apresentação para pagamento ou câmara de compensação. Na hipótese dos autos, não houve apresentação do cheque ao banco sacado, ou, tampouco, opção à adoção de qualquer providência no sentido da cobrança do crédito. Acerca da questão, a Corte Local asseverou que, em razão de não ter sido o título apresentado ao banco sacado, os juros de mora não poderiam, por essa razão, ser contabilizados da data da apresentação, porém, teria a parte credora o direito de exigir a obrigação acrescida do referido encargo moratório desde o vencimento da dívida. Confira-se o trecho da decisão a folhas 11 e 12 do presente voto. Nas folhas 13, eu prossigo. Como se vê, o primeiro parágrafo das folhas 13. Como se vê, a apresentação não constitui requisito intrínseco para que se possa cobrar do emitente a dívida constante em cárcula, porém, nos termos da lei de regência, se efetivada a apresentação para o pagamento ao banco sacado, os juros moratórios têm incidência a partir da referida data nos termos do 52.2 da lei 7.357, de 85. O ponto nodal é C. Quando não realizado tal procedimento, ou seja, a apresentação, os encargos moratórios incidentes ficariam protraídos para termo futuro ou, tal como aplicado pela Corte Local no presente caso, retroagiriam para a data do vencimento da dívida ou da assinatura do título até. Pois bem, é inegável que o valor estampado na carta constitui dívida líquida e com vencimento certo, o que a princípio poderia trair a aplicação do artigo 397 do Código Civil de 2002, o antigo 960, do outrora Código Civil já revogado, considerando-se que em mora o devedor desde o vencimento. Tal compreensão, em princípio, e sem que se fizesse o devido distinguish, viria ao encontro do entendimento sedimentado no âmbito da Corte Especial, segundo o qual a circunstância da dívida não ter sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data do início da fluência dos juros de mora, a qual recairia no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material e traga o precedente nas folhas 13. Entretanto, continuo, é imprescindível mencionar que essa assertiva tem ainda a conclusão do tribunal no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento. No caso, a data da emissão na cárcula contrasta, o que contrasta com o disposto no artigo 52.2, 52.2, da 7.358, regra especial atinente a títulos de crédito, ou objeto de análise. E não observa o Instituto do Dutito Mitigate Loss, conceito basilar da boa-fé objetiva que impõe ao credor o dever de agir para atenuar os seus prejuízos, consoante o enunciado 169.3 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que diz, o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. E sigo, com efeito, a inércia do credor jamais pode ser premiada, motivo pelo qual o termo inicial do juros de mora deve levar em conta um ato concreto do interessado tendente a satisfazer o seu crédito, na hipótese, aquele estampado na cárcula de cheque, com o qual, segundo a balizada doutrina, constitui. O cheque se tornará exigível, diz aqui Marlon Tomazetti, citado na 14ª lauda, o cheque se tornar exigível sempre no momento em que for apresentado ao sacado. Cito a fonte e prossigo. Como já referido, a Lei de Cheque 7.357 possui regra expressa que disciplina os juros relacionados com a cobrança de crédito estampada neste título. Segundo referido o texto legal, os juros de mora devem ser contados desde a data da primeira apresentação do cheque pelo portador à instituição financeira, conforme previsto no 52. Vale a pena destacar que o beneficiário, tomador, portador, é o favorecido da ordem de pagamento, ou seja, aquele que tem o direito de receber o valor escrito no cheque, não bastando para a configuração da mora ou decurso do prazo estampado para o vencimento do título, proconstituir ordem para que, terceiro, o banco sacado, realize o pagamento da quantia na carta, ou seja, demanda por esse motivo uma atuação comissiva do credor. No caso, ora em foco, o beneficiário não apresentou o cheque emitido em 1993 para pagamento junto ao banco sacado beneficiário, tendo deixado transcorrer mais de 15 anos para o ajuizamento da ação monitória do cheque prescrito, a despeito de não estar prescrita a pretensão da parte credora, é inegável que não pode ser premiada com os juros de mora desde o vencimento, visto que, além de se constatar, contrastar com a regra específica constituída no 52.2 da lei já mencionada, tal pretensão consistiria em um prêmio decorrente da sua própria inércia. Ressalte-se que o colegiado da terceira turma já se deparou com hipótese similar, porém, com circunstância dispara, pois naquele caso houve a apresentação do título ao banco sacado, que, além de razão das especificidades do título, também era um cheque, promovido pequena alteração efetivo distinguish para com a conclusão externada pela Corte Especial para despeito de se tratar de ação monitória com cujo título estampado estampa dívida líquida e certa, estabelecer que os juros moratórios não podem incidir desde o vencimento. Está citado o precedente nas folhas 15 do meu voto. Acordo Especial, eu prossigo, Acordo Especial em recentíssimo pronunciamento no EARESP 502.132 da Relatoria do Eminente Ministro Raul Araújo, julgado em maio de 2021, procurou elucidar a questão envolvendo a mora do devedor, oportunidade na qual concluiu que, abro aspas, não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. Acrescentando que a mora do devedor pode se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. confira-se o importante precedente que está citado no meu voto a folhas 15 e 16 do material encaminhados a vossas excelências. Nesse material eu destaco apenas a submeta número 3 nos termos da jurisprudência desta Corte Especial ainda que o déficit seja cobrado por meio de ação monitória se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo devem juros de mora a partir da data do inadimplemento e do respectivo vencimento nos termos do e aí eu cito esse para contrastar contrastar com o entendimento agora mais recentemente adotado. Nesse contexto em consonância ao entendimento firmado no recurso 1.566.834 de São Paulo no novo pronunciamento da Corte Especial no que concerne a mora do devedor e seus conceitários como está no IARESP 502.132 do Rio Grande do Sul com base no regramento especial da lei 7.357 de 85 a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação é aquela que reconhece o termo inicial dos juros demora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito o que pode ser o que pode se dar pela apresentação pelo protesto pela notificação extrajudicial ou como no caso concreto como no caso hora em exame pela citação do devedor conforme o artigo 219 do código de 73 corresponde ao 240 do atual código instrumental civil portanto inexistindo apresentação do cheque para a respectiva compensação junto ao banco sacado juros de mora devem seguir no caso a partir do primeiro ato do beneficiário tendente a busca da satisfação do seu crédito estampado na cártula do cheque o que na hipótese ocorreu na data da citação do devedor disposto com isto o recurso especial para dar o provimento a fim de reformando parcialmente o acordo do tribunal de origem reconhecer a tempestividade sim dos embargos monitórios e determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação é como eu voto eminentes partes senhor presidente para dar o recurso especial eu sigo na colheita dos votos ministro na sequência sou eu que voto eu acompanho o eminente relator com vota o ministro Raul Araújo ministro eminente relator que eu acompanho o doutor Diogo Zé da Silva ministra Isabel Galotti de acordo ministro Antônio Carlos Ferreira com relatório portanto eu proclamo o resultado e consto a presença do doutor advogado doutor Diogo os termos do voto do relator deu-se provimento ao recurso especial em decisão 1 está bem assim doutor Diogo sim muito obrigado uma boa tarde a todos boa tarde doutor grande abraço seguimos chamar julgamento agora o recurso especial 1 566 852 de minha relatoria em que a minuta é a seguinte senhor presidente eu acho que aqui se salvo salvo equívoco meu é um voto de desempate isso eu só vou relembrar aos colegas que após o voto visto do ministro Raul Araújo dando parcial provimento ao recurso especial divergindo do relator que negava provimento ao recurso e o voto da ministra Maria Isabel Galotti acompanhando o relator e o do ministro Antônio Carlos Ferreira no sentido da divergência inaugurada pelo ministro Raul diante do empate a quarta turma determinou a remessa dos autos ao ministro Marco Butz para o voto desempate vossa excelência tem a palavra ministro Marco Butz obrigado senhor presidente cuide-se aqui de recurso especial interposto por Lúcia Roberta Secchia Vitale e Lélio Forago lemos com fundamento no 150 inciso 3 a linha A e C da carta magna em desafio a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na origem os horas recorrentes ajuizaram a ação de execução de honorários advocatistas em face de Adriana e de Jean Davi e também de Giovanna em razão do trabalho desempenhado no inventário dos bens deixados por André René esposo e pai dos co-executados esposo e pai dos co-executados não foi ajuizado uma ação de execução de honorários Elizabeth Jacoba na qualidade de tia dos então menores executados Jean e Giovanna testamenteira única testamenteira e única administradora apresentou exceção de pré-executividade inclusive ao feito executivo pois não poderia disponibilizar o voto para que nós pudéssemos acompanhar pois presidente se vossa excelência solicitar ao apoio já solicitamos vossa excelência pode prosseguir tá por gentileza a senhora Teresa Bazevi pode solicitar o apoio mas pode seguir ministro Butz enquanto isso a gente vai seguindo aqui para não para não para não obrigado muito bem dizia então Elizabeth Jacoba na qualidade de tia dos menores executados e testamenteira única administradora dos bens apresentou exceção de pré-executividade aduzindo ter o ajuste contratual de honorários advocatícios formulado pela genitora então quem formulou esse contrato de honorários advocatícios pelos menores foi a mãe disse que a genitora em razão disso onerou o patrimônio dos filhos dos infantes sem que houvesse sua expressa autorização porque ela era ela a tia a gestora única dos bens que o falecido pai deixou para as crianças tendo o negócio sido firmado por pessoa que não possuía ingerência sobre os bens dando-os em garantia de pagamento da obrigação o magistrado Acó acolheu exceção de pré-executividade para julgar extinta a execução em relação aos executados Jean e Giovanna excluindo-os da livre ao argumento de que a excipiente fora nomeada inventariante dos bens deixados por André Rene cabendo a ela a administração integral e exclusiva do acervo patrimonial do decursos não estando a genitora que é a mãe das crianças legitimada contra a obrigação contratual fundada no patrimônio deixado aos menores pelo pai interposto do recurso do tribunal paulista negou o provimento a emenda o resumo da emenda está na primeira lauda que eu cito foram opostos aclaratórios que restaram rejeitados e irresignados interpõe recurso especial por violação aos artigos que alistam sustentando que cabe aos pais detentor do poder familiar exclusivamente visando a proteção dos interesses dos filhos praticar os atos enquanto menores de 16 anos dentre eles obviamente celebrar contratos contrair obrigações etc sendo que disseram ainda no caso em apreço os recorrentes ambos advogados foram contratados pelos três primeiros recorridos para cuidar dos seus interesses no inventário dos bens deixados por André René sendo irrelevante dizem para a validade do contrato a que essência da tia dos infantes por ser ela mera administradora dos bens e não sua representante legal inadmitido o reclamo na origem veio agravo visando destrancar a insurgência parecer do Ministério Público Federal a Folha 224 pelo desprovimento do reclamo decisão do relator convertendo agravo em especial mais uma vez instado a se manifestar o parquê entendeu de não ser o caso para sua intervenção levado feito a julgamento pelo colegiado a quarta turma o eminente relator ministro Luiz Felipe Salomão negou o provimento ao recurso especial sendo acompanhado pela ministra eminente ministra Maria Isabel Galotti trago aqui os fundamentos desse entendimento ponto um o fato de os pais serem usufrutuários e administradores dos bens dos filhos menores em razão do poder familiar não lhes confere liberdade total para utilizar como quiserem o patrimônio dos seus filhos o qual a rigor não lhes pertence ponto dois o diploma civil elenca o artigo no artigo 1693 as hipóteses nas quais os bens serão excluídos do usufrutu e da administração dos pais em especial o inciso 3 relativo aos bens doados ou herdados pelo filho mas que por ocasião do doador por opção do doador ou testador consta expressa condição de não serem usufruídos ou administrados pelos genitores e o inciso 4 quando os pais são excluídos da sucessão ponto 3 apesar do poder familiar o código civil veda expressamente que os pais alienem ou gravem o ônus de ônus real os imóveis dos filhos assim como não contrariam obrigações contraiam obrigações em nome deles que ultrapassem os limites da simples administração salvo se houver necessidade ou evidente interesse da prola e mediante prévia autorização judicial sou pena de nulidade artigo 1691 então e o seu parágrafo 1 ponto 4 o STJ em regra compreende que a contratação de advogado com pactuação de honorários advocatícios a êxito o representante do incapaz caracteriza atos simples de administração sendo que a prática dos atos de simples administração decorrente do poder familiar prescinde de prévia autorização judicial ainda destacaram ainda ponto 5 apesar da possibilidade da contratação do advogado mais precisamente na modalidade a êxito tal ajuste não poderá se dar em valores desproporcionais e abusivos adiante ainda dizem o negócio entabulado em relação aos menores é nulo de pleno direito pois efetivado em valores totalmente desarrazoados de sua vez o ministro Raul Araújo abriu divergência no que foi acompanhado pelo iminente ministro Antônio Carlos Ferreira para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de afastar a nulidade formal do contrato de honorários advocatícios celebrado entre os recorrentes e os herdeiros menores Jean David Anton Van Cseli e Giovanna Yolanda representados por sua genitora facultando aos interessados o acesso à via ordinária para a discussão dos aspectos substanciais do contrato confira-se os argumentos aqui também primeiro disseram diz o eminente ministro Raul Araújo e Antônio Carlos essa corte já se pronunciou no sentido de que a contratação de advogado por representante de incapaz para atuar em inventário como ocorre na presente hipótese confira ato de simples administração e independente de autorização judicial ponto dois na hipótese a mãe dos menores e únicos herdeiros contratou os advogados ora recorrentes para defender os interesses de seus filhos menores nos autos do inventário do pai e pactuou honorários em três por cento sobre o valor real dos bens móveis em móveis inventariados ponto três embora se reconheça mais prudente sem dúvida a prévia obtenção de autorização judicial tem-se que a atuação da genitora ao constituir advogado para defesa dos interesses patrimonio de seus filhos configura exercício do poder familiar ponto quatro não se tem nos autos informação sobre a existência de conflito de interesses entre os filhos menores e a mãe ponto cinco afasta-se a anulidade do contrato de prestação de serviços advocatistas em razão de vício formal quer decorrente da ausência de legitimidade da mãe para representar os filhos menores quer em razão da falta de prévia autorização judicial ponto seis disseram ainda suas excelências verifica-se a existência de vício material evidente no contrato de honorários advocatistas celebrado pela mãe em favor dos filhos pois factuados honorários em três por cento sobre o valor dos bens inventariados percentual inferior àquele médio informado pela OAB então daí também um argumento para a inexistência segundo compreendem de vício em razão do placar da votação conforme fiz uma apertadíssima síntese passo agora o meu voto que é o caso de desempate cuida-se de voto de desempate tendo por objetivo deliberar a cerca de dois pontos ponto um liquidez certeza exigibilidade do título executivo extrajudicial consistente em um contrato de honorários advocatistas formulado pela genitora no interesse de menores seus filhos onerando o patrimônio dos infantes em determinar em detrimento de disposição testamentária do pai falecido o qual encarregava a tia irmã dele a tia como inventariante testamenteira do espólio a administração dos bens do seu filho dos seus filhos e bem a manutenção ou não dos co-executados menores no polo passivo da execução com a devida vênia do eminente relator e da ministra Isabel Galotti acompanha-se a divergência inaugurada pelo ministro Raul Araújo e corroborada pelo ministro Antônio Carlos para dar parcial o provimento ao recurso especial a fim de afastar a nulidade formal do contrato de honorários advocatistas celebrado entre os recorrentes e os herdeiros menores Jean Davi e Giovanna Iolanda representados por sua genitora facultando aos interessados o acesso à via ordinária para a discussão dos aspectos substanciais da contratação diz o voto do eminente ministro Raul Araújo relativamente a esses últimos ponto um deprentes dos autos do tribunal de origem consoante a deliberação monocrática que acolhera exceção de pré-executividade reconheceu a nulidade do contrato de advocacia relativamente aos infantes mantendo contudo a rigidez do contrato entre a genitora no polo passivo da execução nos termos que estão declinados na quinta sexta e sétima lauda do material que trago a vocês aqui na sexta lauda eu destaco a seguinte afirmação de fato acaso houvesse conflito de interesses entre a testamenteira ecipiente e os menores poderia a mãe desse no exercício do poder familiar contratar validamente advogado para defender os interesses dos filhos não é o que ocorreu ao menos não ficou isso comprovado no caso os exequentes foram constituídos em 25 de agosto de 2001 data em que a procuradora constituída pela ecipiente já havia inclusive apresentado o plano de partilha amigável tampouco houver impugnação ou houve impugnação a atuação da testamenteira ou se alegou conflito de interesses com os menores assim não havendo conflito de interesses não estava a mãe dos executados legitimadas a contratar em nome dos menores advogados pois isso cabia a quem administrava os bens ecipientes ora prossegue considerando que a senhora Adriana não era meeira nem sucessora fora esposa mas já haviam se separado judicialmente ela não era mais sucessora nem era meeira do senhor André que é o de cujos que não dispunha como ainda não dispõe da administração dos bens herdados dos seus filhos porque o falecido pai expressamente deixou encarregada a irmã a tia a irmã dele tia dos menores com essa atribuição de gestão dos bens administração dos bens atribuição que é exercida pela gravada Elizabeth e a irmã e tia aqui no caso tia dos menores por expressa disposição testamentária ocorreu isso e e que o contrato de honorários advocatícios foi celebrado quando o inventário já se aproximava do fim foi celebrado quando o inventário já além de se aproximar do fim inclusive já havia ocorrido a apresentação do plano de partilha amigável não poderia então a senhora André celebrar contrato de honorários de advogados em nome dos filhos menores onerando os bens móveis em imóveis que ali pertenciam com exclusividade em nada menos do que 3% sem a prévia ouvida do ministério público sem a nuência da inventariante e administradora dos citados bens e sobretudo sem a necessária autorização judicial e prossigo efetivamente o caso não é de singela solução pois há inegáveis interesses patrimoniais considerados legítimos de amparo representados por verba alimentar dos causídicos que desempenharam o patrocínio de causa no interesse dos executados e os interesses dos menores que tiveram seu patrimônio onerado por quem não possuía administração livre e disposição de bens deixados aos filhos em herança ressalto-se de início que embora os causídicos tenham sido contratados após a apresentação do plano de partilha é incontroverso que os advogados efetivamente exerceram o trabalho no âmbito do inventário estando em discussão na oportunidade apenas se tem direito a receber dos executados beneficiários da herança o valor atinente aos serviços prestados do mesmo modo é também controversa circunstância segundo a qual a primeira recorrida à mãe celebrou o contrato objeto dessa demanda em nome dos filhos menores no exercício do poder familiar o qual após a morte do pai dos infantes ficou concentrado exclusivamente em suas mãos tendo realizado a contratação dos causídicos mediante a estipulação de honorários advocatícios no percentual de 3% sobre o valor real o valor real dos bens móveis e imóveis inventariados pois bem a discussão objeto dos presentes autos perpassa pela análise do instituto do poder familiar e seus desdobramentos a fim de complamar acerca da aventada nulidade do título executivo relativamente aos menores bem ainda se havia no caso concreto prova pré-constituída da efetiva abusividade na cobrança dos valores reclamados o poder familiar é um dever que o Estado atribui aos pais para que protejam e representem seus filhos menores em relação às pessoas e ao patrimônio destes desde que não sejam emancipados está fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável conforme 226 parágrafo 7 da Constituição a titularidade do poder familiar é dos pais 1630 do Código Civil independente ser na vigência ou não do casamento união estável ou até mesmo fora do casamento pois tal instituto tem como base o vínculo de filiação segundo Roberto Carlos Roberto Gonçalves é verdadeiro munos público pois ao Estado que fixa normas para seu exercício interessa o seu bom desempenho cito a fonte prossigo importante mencionar ainda que por tratar-se de parte integrante do Estado civil das pessoas não pode ser alienado renunciado delegado ou substituído subestabelecido devendo por esse motivo ser exercido de forma adequada e no interesse do menor este poder pois não ministro desculpe desculpe interromper nossa sessão por transmissão do Youtube caiu caiu então como como precisa ser uma sessão pública eu peço a vossa excelência para aguardar um pouquinho para ver se a gente consegue solucionar essa questão sem dúvida sem dúvida eu fui informado aqui pela secretaria de que caiu vamos ver se é continua todos estavam com certo problema e eu estou sentindo que o sistema está lento pronto nós tivemos um problema técnico e agora conseguimos retomar no meio do voto do ministro Marco Butzzi que então retoma para prosseguir na sua seu voto visto obrigado senhor presidente portanto continuamos no julgando o recurso especial 1 milhão 566 mil 852 oriundo de São Paulo estou proferindo o voto de desempate sigo então especificamente com relação aos bens dos infantes estabelece o diploma civilista o usufruto legal pelos pais ou seja o direito real de gozo e fruição do patrimônio pelos genitores bem como a sua administração enquanto estiverem no exercício da autoridade parental conforme o 1689 a despeito disso nos termos da jurisprudência da corte superior dessa casa o fato de os pais serem usufrutuários ou administradores dos bens dos filhos menores em razão do poder familiar não lhes confere liberdade total para utilizar como quiserem o patrimônio dos filhos o qual a rigor não lhes pertence está no REST 1.623.098 de Minas Gerais de relatoria do eminente ministro Belize a corroborar essa assertiva verifica-se ter o legislador ordinário previsto hipóteses legais excludentes do usufruto e administração dos bens dos filhos pelos pais consoante prevê o artigo 1693 do código civil e aí dá as hipóteses exclui-se do usufruto e administração dos pais os bens adquiridos pelo filho e aí dá o rol de quatro itens continuo verifica-se que no caso concreto não se amolda o caso o caso concreto não se amolda com perfeição a qualquer dessas exceções alinhavadas no artigo anterior que acabamos de ler notadamente porque a genitora dos menores não foi excluída da sucessão testamentária mas apenas não contemplada já que não mais possuía qualquer vínculo com o ex-marido com o falecido decorrente do casamento ela já não era mais esposa não foi viúva portanto ela já tinha sido deliberada dos bens e a dissolução da sociedade conjugal dito isso tomando como base o instituto do poder familiar e seus desdobramentos bem ainda as excludentes legais ao usufruto e administração tem-se que ao menos até a abertura do testamento do decujos o que por óbvio ocorreu após o seu falecimento exerceu a genitora dos menores o poder familiar de forma absoluta nele se incluindo a gestão do patrimônio presente e futuro dos filhos nos termos da lei Código Civil de 2002 1.635.1 foi somente com a abertura do testamento que fora conhecida a limitação da gestão a herança deixada pelo pai das crianças em razão da tia ter sido nomeada testamenteira e única única administradora do patrimônio conferido pelo pai aos filhos o fato de ter sido concedido a gestão de herança tia dos infantes não impede não pode implicar em automática destituição ou em injustificada restrição do exercício do poder familiar pela mãe sobretudo porque medida dessa espécie não prescinde cognição exauriente em ação a ser proposta especificamente para essa finalidade não há nos autos notícias de ter sido afastado o poder familiar da mãe a qual permaneceu e ainda permanece íntegro embora com a limitação patrimonial com a limitação patrimonial imposta no instrumento de vontade de última vontade do decujus assim ainda que ainda que com a restrição da gestão patrimonial o poder familiar exercido pela genitora em caráter exclusivo após o falecimento do pai das crianças autorizava e impunha nos termos do 1634 7 do código civil a promover a contratação de advogados em nome dos menores para representar seus interesses ressalta-se que relativamente aos advogados contratados a restrição de administração dos bens dos menores não foi verificável primo óculo de plano mas apenas após a análise da documentação atinente ao testamento deixado pelo decujus procedimento para o qual em princípio em regra já denotava a necessária necessidade de terem sido os patronos constituídos nos termos do 133 da constituição federal e do artigo 2 da lei 8.906 o advogado é indispensável à administração da justiça na oportunidade é prudente mencionar que se a genitora tivesse realizado a contratação dos patronos antes da abertura do testamento não se cogitaria da nulidade do contrato de honorários adocatícios firmados mas apenas talvez o eventual excesso dos valores acordados isso porque não era sequer cognoscível a limitação imposta pelo falecido à gestão de sua herança desse modo no período compreendido entre a morte e a abertura do testamento estava a genitora autorizada a contratar em nome dos menores advogados para representar seus interesses estabelecendo honorários e inclusive onerando o patrimônio que ele seria destinado dada a força do poder familiar não obstante não se deixar de considerar como bem destacado no voto dirigente a peculiaridade desenvolvida pelo tribunal a respeito da validade do contrato sobretudo porque nos termos da manifestação do ministério público reproduzido no acordo recorrido o ajuste fora abro aspas celebrado quando o inventário já se aproximava do término inclusive com a apresentação do plano de partilha amigável onerando os bens móveis e imóveis que eles aos menores pertenciam com exclusividade com exclusividade em nada menos de três por cento fecho aspas portanto a despeito de não existir vício formal na contratação dos advogados tal como refere o ministro Raul Araújo abro aspas não se pode reconhecer de imediato a plena validade de todo o conteúdo material da contratação a ponto de se ele certificar os atributos de liquidez certeza e exigibilidade em face dos menores contratantes antes do exame desses aspectos substanciais pelo órgão ministerial atuante no interesse dos menores máxime quando há questionamento acerca do valor do ajuste fecho aspas dessa forma abro aspas novamente afasta-se o decreto de nulidade formal do contrato de honorários advocatícios em discussão porém mantém-se a exclusão dos menores do polo passivo da execução do contrato ante a ausência de liquidez e certeza do valor ajustado na contratação em relação aos contratos menores aos contratantes menores aspecto que comporta averiguação com eventual arbitramento judicial lá na via ordinária própria sempre com a necessária intervenção do ministério público como está no artigo 178.1 no código de processo civil 2015 do exposto considerando todos os aspectos acima referidos com a devida venha do eminente relator Luiz Felipe Salomão e da eminente relatora Marisa Belgalopi acompanham a divergência inaugurada pelo eminente ministro Raul Araújo ao que aderiu no que aderiu ao que aderiu perdão o eminente ministro Marco Antônio 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 Carlos a fim de afastar a apontada inulidade formal do contrato de honorários advocatícios celebrado entre os recorrentes e os herdeiros menores porém mantém-se a exclusão desses no polo passivo da LIDE diante da ausência de certeza e liquidez do título facultando-se aos interessados o acesso à via ordinária para discussão relativamente ao patrimônio dos infantes é como eu voto portanto do parcial provimento ao recurso especial acompanhando a divergência portanto concluído o julgamento eu proclamo o resultado após o voto proferido pelo ministro Marco Butz acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Raul Araújo a turma por maioria vencidos os ministros Luiz Felipe Salomão e Maria Isabel Galotti por maioria voto divergente apresentado pelo ministro Raul Araújo que lavrará o acordo parcial provimento de acordo com a proclamação parcial provimento deu parcial provimento ao recurso especial nos termos do voto divergente apresentado pelo ministro Raul Araújo que lavrará o acordo todos de acordo com a proclamação dessa maneira prosseguindo no julgamento eminentes colegas eu chamo o recurso especial 1 5151 410 que é da minha relatoria e que eu vou verificar na minuta agora eu penso que o relator é o ministro Antônio Carlos é voto vista de vossa excelência é sobre o crendão é aquele caso que há uma petição deixa eu pegar aqui por favor agora que eu me lembrei eu pedi pra deixar separado mas eu acho que é o caso em que um único credor tem mais de 50% do valor dos créditos quirografários isso mas ocorre que deu entrada numa petição antes do julgamento anterior e essa petição tem que ir ao ministro Antônio Carlos Ferreira para exame então a minha proposta é remeter ao ministro Antônio Carlos Ferreira para que sua excelência aprecie a petição que o recorrido ingressou alguma oposição? de acordo retirado o feito de pauta com abertura de conclusão ao ministro Antônio Carlos Ferreira para exame da petição apresentada pelo pelo recorrente é o BBKO consulte ele é o recorrente isso agravado agravado isso pelo agravado é essa proclamação parcial desse julgamento seguimos agora com eu deveria ter feito isso no início da sessão mas acabou que retiraram da ordem aqui seguindo no julgamento eu chamo agora o recurso especial 145 650 relatou o ministro Raul Araújo e a minuta é a seguinte prosseguindo no julgamento após o voto vista do ministro Raul Araújo apresentando questão de ordem suscitada pelo réu sobre a suspensão do julgamento a turma decidiu por unanimidade converter o julgamento em diligência para ouvir a associação autora e também o MPF após o processo retorna com vista regimental para a ministra Maria Isabel Galotti que então tem a palavra certo cuida-se de recurso especial em que se pretende o reexame de acordo estadual em decorrência do sobrestamento de recurso extraordinário interposto pelo banco Bradesco por força do artigo 543B do CP 173 conforme determinação do ministro do ministro Peluso até que a questão fosse examinada no Supremo pelo rito da repercussão geral no recurso extraordinário 573.232 o presente recurso foi originalmente julgado pela quarta turma em 2004 sob a relatoria do ministro Barros Monteiros na origem houve a extinção sem exame do mérito da ação civil pública em que a associação autora busca diferença de índices de correção monetária em razão dos escuros em caderneta de poupança na origem foi extinta a ação por ilegitimidade ativa da associação autora o recurso foi julgado primeiro na quarta turma sob a relatoria do ministro Barros Monteiro dando provimento ao recurso para afastar a ilegitimidade e mandar que fosse julgado no mérito na origem mas em razão desse sobrestamento ordenado pelo Supremo voltaram os autos para rejulgamento na quarta turma o que foi feito é o meu voto no dia 17 de novembro de 2016 quando foi pedido vista dos autos pelo ministro Raul Araújo e incluído em pauta para apresentação do voto visto em 2018 houve um pedido de retirada formulado pelo Banco Bradesco em que comunica fato superveniente relativo a formalização do acordo coletivo homologado pelo Supremo apto a prejudicar a análise do mérito do presente recurso especial o ministro Raul Araújo então submeteu em questão de ordem a turma e a quarta turma decidiu converter o julgamento em diligência para ouvir o Ministério Público Federal e a recorrente a APADECO a APADECO requeriu a prorrogação do prazo para se manifestar por 30 dias isso em maio de 2018 o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do recurso especial em vista da extinção com o exame do mérito da ação coletiva como decorrência da homologação do acordo pelo Supremo transcorrido o prazo da prorrogação a APADECO não se manifestou tendo os autos retornado ao meu gabinete em setembro de 2020 em maio de 2021 a APADECO formulou o pedido de retirada de pauta que estava designada para maio do mesmo ano 2001 arguindo que o advogado que a representou por ocasião da celebração do acordo homologado pelo Supremo não tinha poderes específicos para o ato estando negociação com a instituição financeira para solucionar a questão facultada manifestação ao Banco Bradesco este alegou que a APADECO não se manifestou no prazo concedido pelo colegiado que se encerrou em junho de 2018 sustentou que é válido o acordo homologado pelo Supremo que contém caláusula de irrenunciabilidade e irretratabilidade sendo aquele o único foro em que se pode postular eventual nulidade por intermédio da decisão de Folhas considerando os poderes expressos conferidos ao causítico naquela ocasião afastei qualquer obstáculo ao julgamento do presente recurso a APADECO retorna aos autos para reiterar o pedido de não julgamento porque persiste o fato de que está em negociação com o Banco Bradesco independentemente de o Supremo ser competente para a anulação do acordo propondo o sobrestamento do feito por seis meses diante da manifestação do recorrido e da inexistência de motivo apto a postergar ainda mais a longa tramitação desse recurso em deferir o novo pedido de retirada de pauta o primeiro foi atendido para ouvir o Banco Bradesco mas ouvido o Banco do Bradesco o Banco do Bradesco pedindo a continuidade do julgamento para a homologação do acordo entendi que não era o caso de mais postergação numa apreciação pela turma do pedido o processo em 5 de agosto foi incluído na presente pauta de julgamento em seguida no dia 9 de agosto a Apadeco opôs em barro de declaração a minha decisão que indeferiu novo pedido de retirada de pauta alegando que minha decisão contém premissa equivocada concernente em que o pedido formulado é de sobrestamento por mais 6 meses para concluir negociação com o Banco do Bradesco fato que ele alega admitido implicitamente pela instituição financeira havendo justificativo para retirada do lei feito de pauta e pediu nova intimação do Banco Bradesco tendo esses embargos de declaração sido opostos após a data da inclusão em pauta submeto a apreciação da turma um novo pedido de retirada de pauta já indeferido pela decisão de folhas 2069-70 da qual transcrevo a associação paranaense de defesa do consumidor Apadeco atravessou petição argumentando que o advogado que a representou no acordo homologado pelo Supremo não estava autorizada a concepção do acordo que ocorreu a sua revelia sem o prévio conhecimento de seu conteúdo particularmente a extinção das ações civis públicas defeito que comunicou o advogado do Banco Bradesco se dispôs a analisar a questão ante a gravidade da situação formulou o pedido de retirada da pauta prevista para 11 de maio com o intuito de oportunizar o pronunciamento da instituição financeira à vista da manifestação emitida pelo Banco do Bradesco as folhas mas principalmente nos termos do mandato conferido ao causítico que representou a PADEC o doutor Estevam Nogueira que propiciou a participação da recorrente nas tratativas e na celebração do acordo em que constam poderes especiais para tal fim entendo que em princípio não existe mácula que suscite dúvida acerca da real vontade externada naquela ocasião com efeito eventual vício ou atuação em excesso de mandato como causa de nulidade do ajuste homologado pelo Supremo se o caso deve ser arguído em ação própria perante aquela corte diante disso considero que não há obstáculo ao julgamento do processo no estado em que se encontra na manifestação de folhas 2059 a 2063 o Banco Bradesco foi expresso no sentido de que o acordo é válido por apresentar os requisitos pertinentes aspas daí porque tendo em vista diz o Bradesco a validade do acordo homologado e referendado pelo plenário do Supremo após ampla publicidade e participação de todos os envolvidos o caráter é irretratável e irrenunciável do acordo coletivo o silêncio da recorrente mesmo após as diversas oportunidades que teve nos últimos três anos para se insurgir contra qualquer excesso de mandato de seu procurador insiste-se em afirmar que não há espaço data vênia para que se pretenda afastar os efeitos do acordo coletivo sobre a presente ação coletiva muito menos no contexto desses autos e sob a alegação de que teria havido qualquer espécie de vício de consentimento em sua participação na vida se assim reputar adequado a APADECO deverá se valer de ação própria perante o juízo competente para falar sobre o acordo o Supremo como visto a decisão hora embargada que indeferiu o pedido de retirada de pauta sobre estamento do feito foi clara o acordo foi homologado pelo Supremo corte a qual deve ser dirigida qualquer inconformidade em relação a citada decisão a APADECO foi intimada para manifestação nos presentes autos e silenciou durante anos o Banco Bradesco reiterou o pedido de extinção da presente ação coletiva não havendo motivo para nova vista a instituição financeira da decisão embargada ressai a compreensão de que considerei não haver obstáculo ao julgamento do processo em que se encontra de forma que não há omissão alguma a ser aclarada não pode a embargante por conseguinte desconsiderar que a ação civil pública está extinta por decisão homologada pelo Supremo Providência que não pode reverter nesta corte alegando pretensas tratativas para novo acordo a despeito da reiterada negativa ao postergamento da solução da causa manifestada pela instituição financeira por meio dos advogados que a representam nesses autos faço disposto eu rejeito em baixo declaração a minha decisão que rejeitou a retirada de pauta indago-se eu posso prosseguir apreciando o pedido de consideração do fato superveniente que é o acordo de acordo sim de acordo superada preliminar de sobrestamento do processo com retirada de pauta faço o exame do fato superveniente consistente no acordo homologado pelo Supremo tem que realmente se trata de fato que impede a análise do mérito do recurso especial com efeito as partes decidiram de comum acordo por fim ao litígio nos termos da transação homologada pelo Supremo incluindo entre as cláusulas a desnecessidade de que os corpadores sejam filiados às respectivas entidades autoras cláusula 5.3 o encerramento dos litígios cláusula nona a prevalência da comunhão das partes sobre as normas legais cláusula 11.2 e a irretratabilidade cláusula 11.8 a presente ação consta do anexo do referido acordo dentre as ações não prescritas que serão extintas por força da transação ou seja o número dessa ação consta exatamente do anexo do acordo das ações não prescritas que estão extintas por força de transação conforme folhas 1958 e 1959 diante disso e da opinião favorável emitida pelo Ministério Público voto pelo reconhecimento de que a presente ação civil pública deve ser extinta em virtude da homologação do acordo coletivo pelo Supremo conforme anunciado pelo Bradesco como voto ministro para hoje deseja se pronunciar desse fato superveniente sim senhor presidente vejo que o voto da evidente prestigia aquele acordo formulado perante o Supremo Tribunal Federal e de fato é ali onde deve ser buscado qualquer objeção que tenha a parte ao acordo do qual participou e que foi ali homologado ou seja perante a Corte Superior ou perante o Supremo Tribunal Federal nós não podemos aqui declarar a invalidade desse acordo não farei sentido apenas na cresceria do excelente voto que nos traz a evidente relatora e colocássemos ao final ficando prejudicado no julgamento do presente recurso oficial certo vou acrescentar alguma divergência não de minha parte não então ministro Ferreira estou de acordo então nos termos do voto apresentado pela eminente relatoria da ministra Isabel nos termos do voto apresentado do fato superveniente considerou-se prejudicado o recurso e extinta a ação civil pública em virtude da homologação do acordo coletivo pelo Supremo Tribunal Federal está bem assim a proclamação? Perfeito decisão unânime seguimos eminentes colegas com chama julgamento agora o recurso especial 1-812-143 a relatoria é do ministro Marco Butzi e há um destaque é que o sistema está bem lento aqui destaque da ministra Maria Isabel Galotti vamos ouvir agora o eminente relator que ele foi retirado de pauta e agora retorna com esse destaque é um agravo interno do recurso especial 1-812-143 como voto o ministro Marco Butzi senhor presidente eminentes padres como já pregoado trata-se de um agravo interno que foi interposto por bom Jesus agropecuária limitada em recuperação judicial e outros em face da decisão monocrática proferida a folhas 1-188 integrada pela outra deliberação a folhas 1-231 ambas da lavra deste signatário que é amparado no procedimento firmado no RESP 1-284-736 de Goiás de relatoria do eminente ministro Luiz Felipe Salomão julgado nessa turma em dezembro de 2012 negou o provimento ao apelo nas razões do especial os recorrentes apontam além de decídio jurisprudencial violação pelo areste estadual aos preceitos de lei que arrolam sustentando para tanto que a previsão legal expressa que permite a limitação de pagamento dos créditos trabalhistas e essa é a questão a limitação de pagamento dos créditos trabalhistas a fim de evitar que altos valores consumam todos os recursos da empresa em recuperação para pagamento de poucos credores trabalhistas em suas razões os insurgentes reiteram a aplicação analógica do 83 da lei 11.101 para limitarem os pagamentos dos credores trabalhistas requerem assim a reconsideração da decisão singular na hora gravada na terceira lauda do material que encamei a vossas excelências eu faço uma rapidíssima síntese do voto e na folha as quatro dou o voto de uma maneira breve o inconformismo digo eu não merece prosperar a matéria restou assim consignada no acordo a um recorrido conforme mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto quanto a decisão que homologou o plano de recuperação judicial apresentado por bom Jesus agropecuária não pertinente as cláusulas que criam uma subclasse de credores trabalhistas com créditos superiores a 150 salários mínimos e que deverão optar por receber seu pagamento em ponto um prazo superior a 15 anos o que viola o artigo 54 da 11.111 prosseguiu no caso dos autos a limitação prevista nas cláusulas 9.1 9.1.1 do plano de recuperação judicial das agravadas viola regra e esculpida no cap dos 54 da 11.101 de 2005 uma vez que a limitação dos créditos trabalhistas dos valores restantes na classe dos créditos quirografários os quais jamais serão pagos dentro do prazo de um ano acrescento e concluo com efeito primeiro em se tratando de recuperação judicial os créditos habilitados submetidos ao pagamento na forma do prazo na forma e no prazo legal razão pela qual ambas as turmas de direito privado do superior tribunal de justiça afirmaram entendimento no sentido de que o artigo 83 da lei 11.101 é inaplicável a recuperação judicial razão pela qual os créditos trabalhistas e assim como seus equivalentes como seus equivalentes habilitados na recuperação não se sujeitam ao limite apenas incidente ao regime de falência cito as decisões que são o fundamento desse voto as folhas 5 e 6 do material que encaminha a vossa excelência e concluo segundo como registrou o acordo a limitação do pagamento dos créditos trabalhistas prevê prazo de pagamento superior a 15 anos e após um desagio de 80% dos valores constituindo-se em evidente legalidade ressalte-se ainda que a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que a lei 11.101 além de buscar a preservação da empresa em recuperação e a manutenção das suas atividades reconheceu em seus artigos 54 e seguintes o privilégio dos créditos trabalhistas sobre os demais sendo vedada a disposição de prazo diferenciado na recuperação judicial daquele previsto em lei que nesse padrão de apasão eu também trago diversas diversas deliberações da nossa corte as folhas 6 7 e 8 do voto e concluo de rigor portanto a manutenção da decisão agravada como amparo como amparo na súmula 83 da casa antisposto eu nego provimento ou agravo interno senhor presidente ministro Isabel fez o destaque senhor presidente eu fiz o destaque impressionada com o memorial da agravante em que ela sustenta a existência de precedentes em sentido contrário em precedentes da terceira turma e uma decisão monocrática de vossa excelência ministro salomão fazendo a seguinte distinção de que é certo que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o artigo 83 da lei de recuperação que sujeita a um limite de 150 salários mínimos o crédito trabalhista para que ele receba prioridade é que esse limite de 150 salários mínimos se aplica apenas na falência não se aplica em caso de recuperação judicial isso é certo mas o precedente invocado da terceira turma e também a decisão monocrática da lavra do ministro salomão invocados no memorial dizem que embora esse limite de 150 salários não se aplica imediatamente diretamente a recuperação judicial é possível no âmbito da recuperação judicial que ele seja aplicado desde que devidamente previsto no respectivo plano que é um instrumento que prevê a forma de pagamento dos credores isso segundo diz o memorial estaria no recurso especial 1.875.889 de São Paulo e invoca um acordo da terceira turma da relatoria do ministro Belize que diz o seguinte sem descurar dos privilégios legais daí advindos e se tratando de concurso de credores de todo desejável se não necessário a equalização absolutamente possível estabelecimento de patamares máximos para que os créditos trabalhistas ou a ele equiparados tenham um tratamento preferencial definido pela lei no caso de falência pelo artigo 83 ou consensualmente no caso de recuperação judicial convertendo-se o que sobejar desse limite quantitativo em crédito quirografável a proteção legal como se constata destina-se a garantir o pagamento prévio dos credores trapalistas e equiparados e nisso reside o privilégio legal de uma quantia suficiente razoável que lhe garanta a subsistência o mínimo para o seu sustento em relação àquilo que excede essa importância ainda que revista da natureza alimentar seu titular não faz justo ao tratamento de privilegiado de receber com precedência aos demais credores isso eu extraí de uma longa imensa de um acordo do ministro Belize na terceira turma eu observo que se alega também no memorial que esses créditos seriam não apenas derivados da legislação do trabalho que é o que literalmente se diz no artigo invocado na decisão do ministro Marco Buzzi artigo 54 da lei de recuperação mas também de honorários de advogado que são créditos que não decorrem da legislação trabalhista mas que são equiparados no sentido de terem também aspecto alimentar e eu observo que quando a questão abrange honorários de advogado pode haver créditos de honorários de advogado milionários e que podem se pagos antes de todos os credores exaurir mesmo a possibilidade de pagamento das demais classes de credores e não sei se teria sido esse o escopo da lei de recuperação ao dizer que os créditos decorrentes da legislação trabalhistas tenham que ser pagos no interregno de um ano eu faço essa ponderação se não seria o caso já que a matéria não é exatamente idêntica a tratamento do precedente invocado ou seja não se discute aqui da aplicação direta do artigo 83 da lei de falências a uma recuperação judicial mas sim saber se tendo o plano de recuperação aprovado pelos credores expressamente estabelecido essa distinção de pagamento prioritário dos créditos trabalhistas e honorários de advogado até 150 salários e os demais serem transformados como quirografários se isso de fato violaria a lei de recuperação judicial ou se seria uma distinção aceitável dentro do espírito geral da lei indago portanto ao eminente relator se não seria viável a reconsideração da decisão agravada para que esse recurso especial fosse julgado pela turma como recurso especial e não como um agravo interno de minha parte não há óbvio se todavia eu com todas as vênias já por essas razões declinadas ainda diante dessas razões declinadas por vossa excelência eu creio que não digo impossível mas dificilmente eu mudaria o meu entendimento o entendimento que está aqui retratado todavia se essa conversão vamos dizer assim viabilizasse melhor a apuração do fato agora em julgamento eu não me oponho não sobretudo a possibilidade de divergência com a terceira turma é isso que me anima a pensar nessa alternativa bem ministro Buzzi está de acordo de acordo com a proposta da ministra Galotti de acordo concordo agradeço vossa excelência então os demais também de acordo então vamos substituir esse relatório e voto aqui o eminente relator propõe seja dado provimento ao agravo interno para oportunamente pautar o recurso especial perante a quarta turma para julgamento colegiado decisão unânime pode ser assim de minha parte sim excelente agradeço a atenção perfeito seguimos aqui no julgamento do recurso especial 1 385 113 caso de relatoria do ministro Marco Butzi eu vou pedir a sua excelência eu fiz o destaque vou pedir a sua excelência para eu voto em seguida já antecipadamente peço vênia para pedir vista do caso para um exame quanto a aplicação ou não da súmula da sede que foi o motivo que ensejou a minha vista impedimento do ministro Antônio Carlos dominante Pares é o processo já preguado pelo senhor presidente e o agravo interno no recurso especial 1.385 113 do Rio de Janeiro cuida-se de um agravo interno interposto por Vânio Coelho e outro contra a decisão monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao especial o apelo nobre foi manejado em desafio ao acórdão proferido pelo tribunal regional federal da segunda região que recebeu imagens de declaração como agravo interno e deu-lhe parcial provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja proferida nova sentença de acordo com o título executivo transitado em julgado disse o tribunal foram opostos novos em base de declaração restaram também rejeitados e nas razões do especial os recorrentes apontam ofensa aos artigos 610 substituído pelo 475G e os outros também indicados do código de processo civil de 73 afirmando que os critérios utilizados para encontrar o valor de mercado do imóvel respeitaram o título executivo judicial não sendo possível reexaminar o que foi decidido sob pena de ofensa a preclusão e a coisa julgada em decisão monocrática negou-se provimento ao reclamo em razão da incidência da súmula 7 disse eu no presente agravo interno os agravantes sustentaram a inaplicabilidade da referida súmula eu voto o agravo interno não merece acolhida porquanto os argumentos tecidos são incapazes de infirmar a decisão agravada motivo pelo qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos conforme asseverado na decisão agravada o tribunal de origem com amparo no acervo fático dos autos concluiu que a liquidação de sentença afastou-se dos parâmetros fixados no título executivo judicial ofendendo a coisa julgada conforme restou consignado expressamente na própria emenda do aresto nos seguintes termos disse a decisão o laudo pericial não atendeu a determinação da decisão transitada em julgado e do acordo proferido por esta sétima turma especializada quanto a verificação do valor de mercado do imóvel nem a indicação de que foram consideradas as suas peculiaridades e seguiu por aí ainda do acordo destaca-se mais esses dois ou três trechos e a sentença de liquidação por isso o tribunal diz anula pois viola a coisa julgada e a seguir afirmou ainda discussão singe-se aos critérios adotados pela perícia em liquidação de sentença visando apurar o valor devido a título de indenização decorrente de frustração de alienação de imóvel e de propriedade da Caixa Econômica Federal mediante procedimento licitatório no qual os autores se sagraram vencedores como únicos participantes que ofereceram um lance ou lanço maior do que o preço mínimo do sertane verifica-se disse o tribunal ainda por conseguinte que o aluno pericial não atendeu a determinação da decisão transitada em julgado e de acordo e do acórdão proferido por essa sétima turma quanto a verificação do valor do mercado do imóvel nem a indicação de que foram consideradas as suas peculiaridades notadamente a de estar em parte invadido e de ser transpassado por uma faixa declarada não edificando pela ex Sursan e hoje CEDAI que possivelmente devem afetar o valor do bem devendo por conseguinte ser anulada a sentença de liquidação fundada no mencionado laudo ao juiz da causa fazer cumprir o acórdão transitado em julgado determinando a realização de nova perícia para apuração do valor correto da indenização nesse contexto prossigo eu para alterar a conclusão do tribunal local no sentido de que a sentença de liquidação violou a coisa julgada baseada nas peculiaridades do caso concreto em determinação exarada pelo acórdão proferido por aquela mesma turma julgadora seria necessário o reexame segundo eu da matéria pática providência inviável em série de recurso especial em razão do óbito da súmula 7 trago precedentes nas folhas 5 e 6 do meu voto e por final digo de rigor portanto a manutenção da decisão agravada e do exposto nega-se provimento ao agravo interno recome o voto senhor presidente de vista indago-se os colegas desejam votar ou aguardam a vista do silêncio da concordância de alguns então eu proclamo o resultado após o voto do eminente relator negando o provimento ao agravo interno pediu vista ministro Luiz Felipe Salomão aguardam os demais esse Aresp 1 418 143 que trata de uma questão muito relevante que é quanto a natureza jurídica enfim do VGBL eu vou deixar é um voto de ratificação vai proporcionar também um debate muito grande eu vou deixar se a ministra Isabel Galotti concordar para a próxima sessão então fica adiado esse 1 418 143 para a próxima sessão também ficará se puder disponibilizar o voto eu já leio para a próxima sessão agradeço já está disponibilizado ótimo obrigado e também ficará adiado por uma questão de organização da pauta o meu voto vista no recurso especial 121 966 esse fica para a próxima sessão também esses dois casos está bem Tereza ficam adiados para a próxima eu vou chamar na sequência aqui o destaque que o destaque do ministro Raul Araújo para para um voto relatório e voto que apresentei no Aresp 1683 421 cuja minuta é a seguinte sua excelência apresenta voto hoje após o voto do relator negando o provimento ao agravo interno após o voto do relator negando o provimento ao agravo interno pediu visto o ministro Raul Araújo aguarda os demais vossa excelência tem a palavra ministro Raul pois não senhor presidente apenas relembrando o caso traço de agravo interno e agravo recurso especial depois por volta de Niemeyer e outros contra decisões exarada 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 ou danos faleceu e sustentando que a culpa pelo acidente seria do agravado pleiteando indenização por danos morais e materiais sucede que de outro lado Júlio Sérgio Freitas relatando semelhantes fatos também propôs a ação contra os agravantes os pais do irmão falecido pleiteando indenização por danos materiais imorais imputando a culpa do acidente ao decújo então foi esse panorama delicado dramático que me levou a pedir vista desse caso digo que o inútil juízo da sexta vara cível de Joinville Santa Catarina em julgamento conjunto das ações julgou parcialmente procedentes ambas as ações entendendo que a responsabilidade pelo acidente foram setenta por cento do falecido e trinta por cento do condutor do outro veículo hora gravada eu faço a transcrição da da do dispositivo dessa sentença que trata das duas demandas contra a porta inconformados ambas as partes recorreram tendo a grande tribunal de justiça de Santa Catarina dado provimento à apelação de Júlio Sérgio para reconhecer a culpa exclusiva do falecido pelo acidente negando provimento à apelação dos seus pais e irmãos com isso veio aquela condenação contra os os pais do falecido e o irmão do falecido e isso me sensibilizou o recurso especial foi inadmitido pelo tribunal de justiça motivando o manejo do agravo recurso especial a presidência não conheceu do Aresp entendendo não impugnados os fundamentos da decisão que admitiram o apelo 9 o agravo interno foi distribuído ao eminente ministro de Felipe Salomão apresentado o recurso a julgamento perante a greve e a quarta turma veio o voto pelo desprovimento do agravo interno enquanto pedi vista então eu faço aqui uma análise da decisão do tribunal de justiça de Santa Catarina daquela igreja tribunal com os pontos que estão ali indicados para a inadmissão do recurso especial e transcreva sucintas e singelas razões recursais na parte que me pareceu mais importante trazidas no agravo recurso especial de fúrias 1591 a 1594 e para uma melhor avaliação de todos nós e constato que como já ressaltado no voto do eminente relator não se mostram essas razões tecnicamente ajustadas insuficientes e aptas a infirmar os fundamentos referentes à incidência da sua 284 no Supremo Tribunal Federal e a inexistência de violação aos artigos 1022 e 1025 do Código de Processo Civil de 15 e então o meu voto é para acompanhar o voto do eminente relator negando provimento ao agravo interno Araújo acompanha o relator e nega provimento ao agravo interno consulte-se alguma divergência proclama então após o voto vista do ministro Raul Araújo acompanhando o relator negou-se provimento ao agravo interno decisão unânima eminentes ministros eu verifico aqui que parece que houve um equívoco com a inclusão na pauta desse 1,280,727 e na verdade segunda minuta eu não tinha visto ele antes desculpa aos colegas mas parece que é um votado aqui eu vou retirar ele fica beleza retira ele de pauta remete ao gabinete pra eu poder preparar o voto também eu não sei porque que ele ainda ficou aqui todos de acordo então eu tô retirando de pauta e vai a minha conclusão na verdade ele tava em lista eu fiz o destaque ele tava em lista que pode pode um negócio desse que é isso ah bem resolvido então eu vou pedir aos colegas uma preferência em relação aos de pauta que já vem adiados e de qualquer modo eu penso que serão também dois casos simples de resolver depois retomamos os destaques do voto vista faltante pode ser assim os colegas me conferem essa preferência então eu chamo a julgamento o recurso especial 1799 959 e submeto ao exame do colegiado uma questão de ordem que diz respeito sobretudo a questão da competência regimental para apreciar essa matéria que diz com a responsabilidade civil decorrente da atividade notarial nada obstante aqui a questão que envolve o titular de serventia cartorária diga a respeito mais precisamente ao prazo prescricional para a indenização o fato é que eu fui perceber pela observação atenta da jurisprudência da casa que há julgados tanto das turmas que compõem a primeira sessão como dos integrantes da segunda sessão de julgamento de casos análogos eu transcrevi os da primeira sessão todos envolvendo responsabilidade civil de tabelião ora com subsidiária ao do estado ora somente do tabelião e transcrevi na página 4 e seguinte as decisões da segunda turma também tratando do mesmo tema e aí já tinha até avançado na elaboração do voto mas achei melhor consultar os colegas se não é o caso de submetermos a matéria da competência interna ao exame da corte especial para de uma vez por todas definir qual a sessão que julga essa matéria então a minha proposta bem objetiva é na questão de ordem com fundamento no artigo 11º inciso 6º do regimento interno submeter a afetação do tema a corte especial para definição da competência interna e consequentemente uniformizar a jurisprudência sobre esse tema notadamente após o julgamento do tema 777 pelo Supremo que abordou o tipo de responsabilidade do notário submetido a sistemática da repercussão geral após definida a competência ou volta para cá ou vai para lá para julgar o mérito do recurso com voto ministro Raul Araújo com a questão de óbito ministro Isabel também cumprimento vossa excelência pela iniciativa é importante que isso seja diminuído o Antônio Antônio Carlos estou de acordo com a proposta do vossa excelência ministro Marco Butz eu também estou de acordo senhor presidente proclama então questão de ordem acolhida para pautar-se na corte especial a definição da competência interna para julgamento da matéria chama julgamento agora processo em pauta o recurso especial 1 873 924 uma questão bastante interessante de natureza processual de natureza processual me parece inédita em termos de exame pelo superior tribunal de justiça então estamos julgando o recurso especial 1 873 924 a questão controvertida eminentes ministros reside em definir se o exercício do direito de pedir esclarecimentos e ou ajustes inovação trazida pelo artigo 357 parágrafo primeiro do novo CPC se configura ou não causa interruptiva do prazo para interposição do agravo de instrumento cabível contra a decisão interlocutória de saneamento anterior relativa a inversão do ano do ano probatório tribunal de origem assentou a intempestividade do agravo de instrumento por não reconhecer hipóteses de interrupção do prazo recursal pelos seguintes fundamentos como assinalado no bojo da decisão monocrática disse o voto condutor a inversão do ano da prova foi deferida pela decisão copiada as folhas 215 e 17 da qual a ré foi intimada em 10 do 6 de 19 deixando de se insurgir pelo recurso cabelo ademais com quanto a agravante tenha protocolado petição com pedido de esclarecimento e ajustes previstos no 357 para o primeiro inexiste previsão legal para a interrupção do prazo recursal anotando que conforme já se manifestou esse tribunal prazo de cinco dias seria uma faculdade à parte cooperando com o processo para esclarecer pontos controvertidos e a realização de provas mas não teria esse amplo alcance para também abarcar as questões afeitas à prescrição ou indeferimento de intervenção de terceiros já que para tais hipóteses a lei procedimental estabeleceu o agravo destarte arrematou insurgindo-se o réu contra a inversão do ano da prova caberia este agravo de instrumento vez que tal hipótese está expressamente prevista no 1015 inciso 11º do CPC logo patente a intempestividade do agravo de instrumento de rigor o seu não conhecimento eu transcrevi na sequência parágrafo primeiro do artigo 357 para que os colegas pudessem revisitá-lo se desejarem diz o parágrafo primeiro realizado o saneamento as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de cinco dias findo o qual a decisão se torna estável é a interpretação desse dispositivo que faremos agora nesse passo é consabido que o CPC 2015 instituiu um modelo cooperativo de processo civil destinado a ser mais democrático e mais sério sendo orientado por valores e normas fundamentais estabelecidos na constituição notadamente o direito ao contraditório concebido como garantia de participação e de possibilidade de influência no conteúdo da decisão sob tal perspectiva o artigo 6º do CPC preconiza que todos os sujeitos do processo inclusive o juiz devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justo e efetivo tal modelo cooperativo disciplina a atividade judicial de condução do processo toda a doutrina destaca esse ponto eu mencionei a lição de viver de Fred Dier exatamente nessa linha diante desse cenário é que o CPC de 2015 atribuiu às partes o direito de pedir esclarecimentos ou de solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias sobre a delimitação do tema probando ou do tema decidendo efetuada no bojo da decisão interlocutória de saneamento tal como prevista no 357 acima como de sabência o exercício da atividade judicial saneadora impõe ao magistrado primeiro determinar as providências para a supressão de irregularidades processuais porventura existentes delimitar as questões de fato a serem objeto de prova definir a distribuição do ônus probatório indicar as questões de direito consideradas relevantes para a decisão de mérito e designar caso entenda necessário a audiência de instrução e julgamento tal atribuição do juiz poderá ser desempenhada mediante decisão feita por escrito saneamento solipsista ou no âmbito da chamada audiência de saneamento e organização prevista no parágrafo terceiro saneamento compartilhado em qualquer das hipóteses de forma postergada ou simultânea o saneamento deixou de ser um ato individual do maestrado para se tornar um ato conjunto praticado com a colaboração das partes a preparação do processo para julgamento na mencionada audiência ocorre com a participação dialógica simultânea dos sujeitos processuais por isso revela-se indubitável que a incidência do parágrafo primeiro do artigo 357 prazo de cinco dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes restringe-se ao saneamento efetuado na decisão interlocutória produzida em gabinete assim é a doutrina prazo de cinco dias a que se refere o parágrafo primeiro somente se aplica se a decisão de saneamento e organização for proferida por escrito pré-didier e marinone na mesma linha a parte final da norma em comento preconiza outro sim a estabilidade da decisão saneadora após o decurso do quinquídio para pedido de esclarecimentos o que deve ser compreendido como preclusão mas não de todas as matérias tratadas em seu bojo é que a eficácia preclusiva da decisão saneadora alcançará apenas os temas que não possam ser objeto de imediato agravo de instrumento ou de posterior apelação devendo ser ressalvados ademais os fatos supervenientes e aqueles que possam ser alegados a qualquer tempo de novo Didier a preclusão prevista no parágrafo primeiro refere-se a organização da atividade instrutória se houver decisão sobre temas que podem ser objeto de agravo de instrumento ou de apelação não haverá preclusão nesse momento Marinoni organizado o processo por escritos as partes tem direito de pedir esclarecimento fim do prazo legal a decisão torna-se estável seu conteúdo só poderá ser objeto de novo debate no juízo de segundo grau a caso devidamente impugnado a questão em preliminar de apelação ressalvada eventual decisão sobre distribuição do ano da prova que é recorrível por agravo de instrumento nesse quadro penso ser evidente que o pedido esclarecimento e o ajuste na decisão de saneamento caracteriza exercício do direito ao contraditório e a concretização do princípio da cooperação voltada a obtenção em tempo razoável de decisão de mérito justo e efetiva não se trata portanto de impugnação recursal propriamente dita nem sequer se confunde com embargos de declaração motivo pelo qual não há falar em interrupção do prazo para interposição de agravo de instrumento imediatamente cabível contra o comando judicial que determina a redistribuição do ânus probatório destaquei destaquei também a doutrina nessa mesma linha na hipótese dos autos o magistrado de piso proferiu decisão de saneamento em 6 de 6 de 2019 publicada em 11 de 6 de 2019 ostentando o seguinte teor que eu mencionei fixou os pontos controvertidos e encaminhou a decisão quanto a inversão do ano da prova e resignada a transportadora apresentou em 14 de 6 pedido de ajustes na decisão de saneamento e teceu alguns comentários em torno do assunto para constatar a manifesta insurgência da parte o juiz recebeu a petição como pedido de reconsideração e indeferiu tendo sido a decisão publicada em 27 de 6 de 2019 transcrevi também a decisão em razão do cabimento de agravo de instrumento contra o comando de redistribuição do ônus da prova a reinterpôs o reclamo em 15 de 7 considerando como termo inicial do prazo recursal a data da publicação que indeferira o seu pedido de reconsideração nesse quadro sobressai a intempestividade do agravo de instrumento tal como reconhecido pelo tribunal pois manejada após o decurso do prazo de 15 dias a partir de 11 de 6 data da publicação da decisão interlocutória de saneamento consequentemente deve ser mantido o acordo estadual que confirmou a decisão monocrática declarando ser não conhecível o agravo de instrumento dirigido contra a decisão que determinou a inversão do ônus probatório eu nego provimento ao recurso especial coloco o tema em debate senhor presidente em debate mas não pode se converter numa prática do juiz proferir esse despacho e ficar aguardando os 15 dias se não vier nenhuma petição transitou e julgado está sacramentado o despacho não mas é que perceba bem ministro Marco Butz olha a redação do do artigo 357 ele ele diz assim no capos não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo deverá o juiz em decisão de saneamento e de organização do processo aí ele vai resolve as questões processuais pendentes delimita as questões de fato define a distribuição do ônus da prova delimita as questões de direito relevantes para a decisão do mérito designa a audiência de instituição e julgamento se necessário então são várias decisões que ele pode proferir a partir desse saneamento mas vem o parágrafo primeiro e diz quanto a organização cabe um pedido de esclarecimento ou solicitação das partes em cinco dias isso findo o qual a decisão se torna estável o que nós temos que ver aqui e é essa minha proposta com base em toda a doutrina é de que quando o juiz decide uma questão que é impugnável por agravo de instrumento esse pedido de esclarecimento não interrompe o prazo por agravo de instrumento ele tem que impugnar naturalmente pelo rol do artigo 1015 pois é por isso que eu digo desculpe perdão não é isso a proposta é essa considerar que ele tem que interpor dentro do prazo o agravo de instrumento então seguindo esse entendimento salvo meu equívoco se eu sou advogado eu tenho que fazer a impugnação e fazer o agravo não depende da matéria que você irá suscitar com o advogado depende da matéria se foi em relação a organização da audiência quanto a a forma que o saneamento impõe aqui pela lei aí pede o esclarecimento mas se for caso de decisão onde cabe agravo aí tem que impugnar por agravo certo se ele tivesse decidido uma questão de condição da ação teria que fazer o agravo logo agora não é o caso aqui inversão do uso da prova a parte ao invés de se rebelar contra a inversão do uso da prova optou por convencer o juiz de que não cabia a inversão do uso da prova ou seja ela não estava pedindo um ajuste na decisão nem esclarecimento ela estava tentando inverter um comando constante da deliberação judicial naquele momento não era pedido de esclarecimento era uma inconformidade é isso que nós estamos dizendo esse pedido de esclarecimento do parágrafo primeiro ele é restrito à forma de organização da decisão saneadora e não propriamente quando ele decide uma preliminar ou uma questão que envolva a condição da ação ou inversão do ânus da prova que cabe agravo e não pedido de esclarecimento se ele tivesse delimitado as questões de fato de forma insatisfatória a parte podia dizer ah não mas eu também controverti esse aspecto aí não caberia o agravo teria que ter o esclarecimento para eventualmente haver um agravo retido em que pese haja essa distinção no preceito mas vai ficar muito isso vai render muito recurso até esses parágrafos vai mesmo concordo com o ministro que ficou um prazo muito indeterminado muito uma formalidade então interativa que é a perda tem cinco dias para pedir esclarecimento ou solicitar ajustes se não aparecer nenhuma petição dentro de cinco dias corre os outros dez dias para o agravo de instrumentos se aparecer alguma petição o juiz vai avaliar se realmente era esclarecimento e ajuste ou outra coisa e aí vai ou não seja a preclusão nós vamos deixar o advogado na mão de um subjetivismo dos juízes muito grande o problema é a palavra ajuste ajuste pode ser qualquer coisa porque tem a regra do parágrafo primeiro eles criaram um prazo novo que não tinha antes a ideia era colaborar criar cooperação mas no fundo é isso é isso mesmo vem a confusão ministro Salomão vossa excelência não fica muito bravo se eu pedir vista não claro que não é um tema novo e é bem vindo a vista de vossa excelência é importante então está bem eu peço vista não estou dizendo que vou divergir de vossa excelência mas quero dar uma olhadinha com com mais vontade também se for para divergir é sempre construtivo então eu proclamo resultado isso me lembra aquela questão dos embargos de declaração quando o juiz diz não esses embargos não é para esclarecer nada é mera inconformidade por isso não interrompe o prazo aí nós colocamos uma solução bem objetiva embargo embargo não interessa a finalidade salvo o intempestivo não interessa a finalidade aí a questão aqui dos esclarecimentos a gente tem que decidir se qualquer pedido de ajuste porque nesse caso esclarecimento não foi na verdade ele pediu para mudar se basta entrar uma petição para que o prazo não inicie do agravo ou se tem que ser realmente um pedido esclarecimento parece que como um prazo é de 15 e o outro é de 5 o prazo de 5 dias ele não interrompe aquele de 15 ele começa a correr desde que prolatada o despacho as hipóteses até porque as hipóteses de agravo são números clausos ali em tese elas são previstas ali se cabe o agravo e também as hipóteses de suspensão e interrupção de prazo também são taxativas posso proclamar então ministro Isabel queria falar mais alguma coisa não eu vou aguardar o voto visto do ministro após o voto do relator negando o provimento ao recurso especial pediu visto o ministro marco but aguardam os demais é uma vista antecipada do ministro marco retomo aos destaques e chamo a julgamento o recurso especial 1851 687 a minuta é a seguinte o destaque é de quem é da ministra Marisa Maria Isabel Galotti aqui o ministro marco but se a questão foi retirada do plenário virtual e tem destaque no agravo interno da ministra Maria Isabel Galotti com a palavra o relator do agravo interno no recurso especial 1851 687 ministro but muito bem muito obrigado senhor presidente trata-se como já pregoado de um agravo interno este foi interposto pela MAFRE em vida SA em face de decisão da larva deste signatário que deu parcial provimento ao recurso especial manejado pela hora gravada oposto dos embargos de declaração eles foram rejeitados e nas razões do especial a recorrente além do decídio jurisprudencial aponta violação aos preceitos que indicou ao 1022 e 489 do CPC de 2015 disse na medida em que o tribunal local não demonstrou a superação de precedentes do STJ sobre o tema bem como não abordou a controvérsia sob a ótica de todos os artigos mencionados no bojo do recurso de apelação ao aludir ao artigo 654 do CDC disse já que houve ofensa a direito de informação conferido ao consumidor por parte da seguradora aos 48 e 47 do mesmo diploma legal ao argumento que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em prol do consumidor também aludiu que são nulas as cláusulas que atenuam a responsabilidade do fornecedor e disse que o estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado o conselho nacional de seguros privados já que há dever por parte da seguradora da prestação de informações adequadas aos segurados e que já que a doença laboral é equipada a acidente de trabalho para fins de recebimento do seguro aos autos vieram as contrarrazões e este signatário inicialmente afastou a alegada existência de negativo de prestação jurisdicional por considerar que o acordo recorrido analisou de modo exaustivo todas as teses relevantes ao deslito da controvérsia na sequência consignou-se que diretamente do fixado pela corte local competiria à asseguradora e não apenas à estipulante prestar informações aos segurados sobre os limites e particularidades da cobertura contratual ajustada nesse condão deu-se parcial provimento ao especial com a determinação de retorno dos autos à origem para que a tese relativa à ofensa ao dever de informação ao consumidor fosse reapreciada à luz da referida premissa em desfavor de tal decisão foi oposto a grave interno pela asseguradora no qual sustentou preambularmente que a análise da questão relacionada à responsabilidade pela prestação de informações ao consumidor demandaria revolvimento de matéria probatória e reinterpretação de cláusulas contratuais e em seguida após responder às particularidades que marcam a pólice coletiva de seguro defendeu competir unicamente a estipulante a apresentação das informações contratuais aos consumidores a ela vinculados na medida em que atuaria como verdadeiro representante destes na relação contratual e destacou que tal entendimento teria guarida na jurisprudência desta casa ao final pediu a reconsideração da decisão unipessoal ou o provimento do recurso do agravo interno sem impugnação e eu digo folhas quatro do material encaminhados a vossa excelência a uma síntese do voto que eu proponho a este colegiado e digo ali ponto um conforme disposto pela jurisprudência desta casa a análise do recurso especial não esbarra nos óbitos previstos na súmula 5 e 7 do STJ quando exigida apenas a revaloração jurídica das circunstâncias fáticos probatórias contidos nos autos e cito precedentes ponto um um ponto um avaliar a quem compete a obrigação de elucidar o consumidor acerca das particularidades da apólice de seguro coletivo se ao estipulante ou ao segurador constitui matéria exclusivamente jurídica relacionada a melhor interpretação de dispositivos da lei não incidência da súmula 5 e 7 do STJ ponto dois no julgamento do recurso especial 1 milhão 850 961 de Santa Catarina concluído em junho de 2021 o colegiado da quarta turma do STJ estabeleceu que na fase de execução do contrato de seguro de vida em grupo compete a estipulante e não asseguradora o dever de prestar aos segurados aderentes informações sobre os limites e particularidades da cobertura contratada 2.1 fixou-se igualmente o entendimento de que havendo cláusula expressa afastando a cobertura de invalidez parcial por doença laboral a ampliação da cobertura para abranger o risco excluído e portanto não considerado no cálculo autorial do prêmio implicaria desequilíbrio no silagma sinalagma do contrato ponto 3 hipótese em que o tribunal local dispôs primeiramente não ser oponível a asseguradora alegação de violação do dever de informação das coberturas tratadas na medida em que tal obrigação caberia a estipulante 3.1 digo assentou-se ademais a inviabilidade da equiparação entre doença laboral e acidente do trabalho para fins de percepção de indenização securitária diante da necessidade de interpretação restritiva das cláusulas dispostas na apólice de seguro em grupo incidência aqui da súmula 83 e portanto eminentes pares o meu voto está diante do exposto ressalvo o entendimento pessoal desse relator quanto ao tema e dá-se provimento ao presente agravo interno manejado pela seguradora com a consequente reconsideração do posicionamento disposto na decisão monocrática a folha 979 de modo a negar provimento ao recurso especial manejado pelo segurado é como eu voto senhor presidente fiz a ressalva do meu entendimento e aderi a atual concepção dessa matéria pela corte ministro Isabel Galotti de acordo então o eminente relator propõe o provimento do agravo interno e reconsideração da decisão monocrática para não prover o recurso especial há alguma divergência senhor presidente com a devida vênia eu entendo que a seguradora é responsável desses casos de seguro de vida em grupo e pelo dever de informação a entenda equivocado que se transfira a responsabilidade para o estipulante que deve ser estimulado a fazer esses benefícios para os seus empregados e apresentarei ou juntarei o voto oportunamente nesse sentido como fiz naquele precedente indicado pelo eminente relator da própria emenda deste julgado mais alguém então proclamo agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática e dar e negar provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator vencido o ministro Raul Araújo que pará declaração de voto na sequência o recurso especial 1868 106 do Mato Grosso relatoria também do ministro Marco Butzi destaque de quem aqui destaque aqui do ministro Raul Araújo destaque do ministro Raul Araújo da sessão virtual e ainda não houve nenhum voto proferido o eminente relator tem a palavra muito obrigado senhor presidente é um agravo interno interposto por fazenda São José em recuperação judicial e outros em face de decisão monocrática proferida folhas 1888 integrada pela 1976 da labra deste signatário que é amparada nas súmulas 83 581 da casa negou o provimento ao reclamo o apelo nobre foi interposto contra a corda assim ementada eu vou ler apenas as sub mentas 2 e 3 disse nos termos da súmula 581 desta casa a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou obrigados em geral por garantia cambial real ou fidejussória são nulas as causas contidas no plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral que afrontam o disposto no artigo 49 seus parágrafos artigo 52 inciso 13 artigo 59 todos da lei 11.101 bem como contrariam assumo a súmula 581 desta casa em suas razões os recorrentes apontam além de dissídio jurisprudencial ofensa aos preceitos de lei que aludem expressamente sustentar em suma que não há ilegalidade na aprovação pelos credores em assembleia geral de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação devendo as ações de execução ajuizadas contra terceiros devedores solidários serem obstadas eu na quarta aula do material que encaminhei a vossa excelência eu faço uma síntese do meu voto e digo nos termos do precedente fixado pela segunda sessão do STJ no julgamento do RESP 1.794.209 de São Paulo o plano de recuperação judicial opera novação sim das dívidas a ele submetidas mas as garantias reais e fidejussórias em regras são preservadas podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores avalistas ou coobrigados em geral aplicação das súmulas 83 581 da casa e o meu voto no sentido de negar provimento ou agravo interno senhor presidente destaque do ministro Raul que tem então a palavra e seu presidente é que na época em que destaquei o processo se encontrava na sessão virtual segundo sessão ainda não havia apreciado a matéria da forma como o fez ela refere a isso já no seu voto eu estou acompanhando sua excelência alguma divergência de acordo vamos então agravo interno desprovido nos termos do voto do relator decisão unânima obrigado senhor presidente o último caso que temos aqui na pauta de hoje é da relatoria do ministro Raul Araújo a é um voto vista do ministro Raul relatoria do ministro Marco Butze resp 1 802 473 ao impedimento da ministra Maria Isabel Galotti e consta da minuto seguinte após o voto do relator dando parcial provimento ao recurso especial pediu vista se o ministro Raul Araújo aguardam os demais não houve sustentação oral não houve sustentação acho que também não houve não com a palavra o ministro Raul Araújo senhor presidente nesse caso discute-se no recurso a possibilidade da União ingressar em ação possessória no caso ação de reintegração de posse entre particulares ou não a possibilidade de a União ingressar ou não como opoente e o evidente relator entendeu que sim eu pedi vista e após análise mais próxima dos autos acompanho a preliminar que examina a petição da qual a União pleiteia a sucessão processual pelo INCA entendendo que primeiramente temos que admitir ou não no feito que é o objeto principal do recurso como também entende o eminente relator e passando a esse exame principal ele diz com a interpretação a ser dada ao artigo 56 do código processo civil de 76 73 que tem regra semelhante no código atual e que diz que quem pretender no todo ou em parte a coisa o direito sobre o que controverte é um autor e real poderá até ser proferida a sentença oferecer oposição contra ambos de fato pendente litígio processual entre duas pessoas mostra-se evidente que o terceiro proprietário da coisa terá todo interesse em acompanhar e intervir naquela demanda oferecendo oposição a ambos os litigantes eis que certamente pretenderá o direito de posse sobre o qual aqueles contendem ao titular do domínio não será indiferente o resultado da lei de possessória com inegável repercussão sobre um dos atributos da propriedade assim o entendimento exarado pela igreja tribunal regional federal da primeira região mostra-se equivocado ainda que embasada em diversos precedentes desta corte representativos de jurisprudência ultrapassada fundada na interpretação literal que se fazia no artigo 923 do Código Processo Civil de 73 correspondente ao 557 do Código atual para não admitir a discussão de domínio em ações possessórias ainda que houvesse terras públicas no entanto a compreensão sobre o tema evoluiu passando o Superior Tribunal de Justiça a consolidar nova e robusta jurisprudência já objeto de súmula qual seja do enunciado no 637 que dispõe que o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares como aqui acontece podendo deduzir qualquer matéria defensiva inclusive se for o caso o domínio nesse cenário tratando-se de ação de reintegração de posse cujo litígio envolve a área pública fica evidenciado o interesse da União sendo cabível seu ingresso no feito na qualidade de oponha como requerido as florestais existe se não se tratar agora de uma segunda decisão quanto ao ingresso da União no feito como também destaca o eminente relator pois a denominada primeira decisão aquela de 103 e 105 foi exarada pelo doutor juízo federal logo após o exame da petição inicial da ação de reintegração de posse proposta pelo hora recorrido tendo rejeitado o ingresso da União no feito e encaminhado os autos à justiça do distrito federal antes mesmo de a União sequer chegar a tomar conhecimento da ação não houve nem citação naquela autoridade logo a hora recorrente que a União depois de tomar conhecimento da ação também não tomou conhecimento daquela decisão anterior de modo que pudesse eventualmente dela recorrer que faz agora no contexto deste recurso portanto a conclusão de não ser possível o exame da pretensão da União e engraçado no feito a condição de opoente sob o entendimento de que tal pleito já fora examinado representa claro equívoco e concretizaria indevido cerceamento de defesa que quando deliberado portanto a União nem sabia da existência dação não tinha nem sido citada foi um juiz que rejeitou ao examinar a inicial e determinou seu envio sua remessa para o juízo distrital é que parava que é um juízo estadual com efeito a primeira e única decisão que examinou o pleito da União foi justamente essa de folhas 377 378 indeferindo o pedido de ingresso no feito como opoente confirmada do verão dos acordos recorridos que é desafiado deste recurso então eu acompanho o eminente relator ministro Marco Moitos para dar parcial provimento ao recurso especial admitido então ingresso da União e que essa questão seja apreciada desses termos de ação que torne a corrença com o ingresso da União alguma divergência então eu proclamo nos termos do voto do relator foi dado parcial provimento ao recurso especial decisão unânime após o voto vista no mesmo sentido apresentado pelo ministro ao Araújo com isso eminentes colegas conseguimos vencer a pauta de hoje embora houvesse apenas poucos adiamentos mas conseguimos vencer a pauta de hoje a despeito também das adversidades que tivemos do ponto de vista técnico mas todas superadas e vencidas vencida a pauta estamos em dia com os nossos julgamentos eu quero agradecer aos eminentes ministros pois não ministro Raul antes de encerrarmos eu também recebi uma lista de processos e queria pedir a prorrogação de vista no recurso especial 1.717.166 Rio de Janeiro na área 1.293.384 Rio de Janeiro 1.695.982 São Paulo na área 1.636.268 Rio de Janeiro na área 1.475.669 Mato Grosso do Sul 1.844.668 Rio de Janeiro 1.767.469 São Paulo 1.679.420 Mato Grosso 1.411.897 São Paulo 1.479.018 São Paulo 1.664.760 São Paulo 1.849.250 São Paulo e 1.850.000 São Paulo 1.850.000 São Paulo Perfeito Ministro Raul Prorrogados Então eu quero agradecer aos eminentes ministros que acompanham a quarta turma dizer da minha alegria de podermos terminar aqui em tempo razoável agradecer o esforço dos servidores que proporcionam o nosso trabalho o doutor Antônio Carlos pessoa Lins e agradecer a todos que nos acompanharam até agora uma boa tarde para todos e até a próxima sessão Até a próxima Até a próxima